A Hora Pronobis é rica em cálcio, ferro e proteínas e em fibras solúveis. Ela é considerada uma das plantas mais completas já encontradas na natureza e não dá para deixar a Hora Pronobis fora da nossa mesa. E você pode congelar a Hora Pronobis. Congelar a Hora Pronobis é uma forma prática de você usar ela todos os dias. Certe todo aquele trabalho de colher, lavar e preparar. Principalmente em dias corridos. Se você ainda não tem o seu pé de Hora Pronobis, mas conseguiu algumas folhas com um amigo, um vizinho e não deu conta de consumir tudo de uma vez, o que sobrou você pode congelar. É uma forma de você conservá-la por mais tempo e assim você evita o desperdício. As pessoas me perguntam aonde eu posso encontrar a Hora Pronobis. Existem lojas que vendem vários tipos de mudinhas de plantas e também através de outra pessoa, conhecida ou um amigo. Você pode plantá-la tanto em vaso e como no chão, que ela vai bem. No liquidificador eu coloquei um cunhado de folhas e meio copo de água. Se ficar difícil, é só empurrar com a espátula e colocar mais água. No final do vídeo, eu deixei um bônus para vocês lá. Então, fiquem até o final. Também queria aproveitar para pedir para você que você deixe aí seu like. Assim você vai me ajudar para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E aos poucos, fui colocando o restante das folhas. Em seguida, coloco tudo em forminhas de gelo e levo para o congelador. A Hora Pronobis não altera o sabor dos alimentos. Você pode colocar no feijão, arroz, sucos, saladas, molhos e muito mais. Excelente disfarce, principalmente para quem tem crianças que não come esse tipo de alimentos. Dessa forma, você nutre toda a família. Conta aí nos comentários se você tem a Hora Pronobis e como você prepara ela. Agora, é só colocar em um recipiente e levar para o freezer. E sempre que precisar, é só pegar. Prático, né? No liquidificador, eu coloquei uma banana picada. Uma xícara quase cheia de leite vegetal. Aqui eu estou usando leite de castanha. Dois cubinhos de Hora Pronobis congelada. E uma manga cortada em pedaços. Agora, é só bater e já está pronto. Aqui eu não coloquei nenhum tipo de adoçante. Porque a banana e a manga deixaram um docinho bem suave, delicioso.